Eu sou eleitoral nesse momento, nesse ano de 2014. Bom dia a todos da Rádio Guria, é uma honra estar aqui. Três meses de eleição intensa, emoção, o carinho das pessoas, o sorriso, o abraço forte, isso nos deixa e impulsiona para a gente continuar essa batalha. Eu quero agradecer a todos pelo carinho, pelo apoio, as pessoas que dobraram os joelhos para dobrar por mim, para orar por mim e me dando apoio. Quero agradecer em especial ao meu pai e à minha mãe que foram para a rua, do corpo a corpo, no sol, na chuva, trabalhar e pedir para que a gente pudesse realizar esse sonho. O sonho de um jovem sonhador que foi para lá para estar já estudar, fazer ciência política, um projeto por vocação. Então é uma nova geração que assume esse papel de mudança e eu fico muito honrado por esse trabalho. A gente foi para as cidades de fora, para a região, as pessoas se apavoraram, sabe, professor, de, por exemplo, lá em Bom Retiro, em Anitta, em Serro Levo, de chegar um candidato que nunca tinha cheio de um candidato e olhar nos olhos das pessoas, conversar, pedir o seu voto, assumir um compromisso com a nossa região. E eles falaram, você é o candidato? Sim, sou eu o candidato. O nosso povo lá já está acostumado comigo, né? De ir na rua, na estaleira, nas praças e lá o pessoal ficou um pouco assustado de não ver os candidatos. Então a gente começa a romper algumas estruturas e um novo de verdade, né? Um novo que não compra a placa, que não dá gasolina, que não compra o voto para ser livre como o vento, para não estar amarrado com as empreiteiras que financiam essas campanhas milionárias. Então esse é o Márcio dos Machado. Claro que ele é perseguido porque não se amarra com o sistema, não está com o pé preso, mas sim estar com o povo, defendendo, lutando, tem um histórico de trabalho. Então eu fico muito honrado, agora 8 horas da manhã, agora na votação aqui no meu colégio de Tubilos, desde o pré-oitava série, então sai uma grande liderança desse colégio, que emana os quatro ventos que eu quero estar representando. Então acho que é tudo certo, importante o resultado que a gente não comprou nenhum voto, estamos saindo de cabeça erguida com honra e glória. Candidato, o senhor tem uma grande formação na área política, como cientista político, também tem posse da União da Umbro, que é uma das principais universidades do Brasil. Como é que o senhor define o voto? Se ele perguntasse qual a definição do voto, o que o senhor poderia dizer, principalmente nesse dia, tão importante para todos os brasileiros? O voto é a maior expressão de liberdade do ser humano. Antigamente o ser humano estava livre para poder fazer o que ele queria. Ele fazia o que ele queria. Então, só que infelizmente a sociedade necessita de regras, de regramento, por isso o contrato social. Hoje o povo está indo às urnas para decidir qual é o representante que vai ficar quatro anos defendendo os seus interesses. Então esse é o contrato social. Então o voto você entrega, outorga para outra pessoa lhe representar. Por isso é a democracia representativa que entra em algum passo, em alguns momentos, na sua falência. Porque o povo, muitas vezes, quando se expressa, pede que o seu representante ou represente, de fato, de direito, eles não fazem isso, viram às costas. Como nós tivemos a primeira iniciativa popular de lajos, com 12 mil assinaturas, para que não aumentasse o número de vereadores. E os vereadores, naquele momento, viraram às costas do povo. Por isso que deixa a política desgastada e com descrédito. Então a democracia, ela deve ser exercida na sua plenitude. E que o povo possa votar de uma forma livre e independente, sem ter qualquer tipo de benefício, seja gasolina, seja janta, seja uma promessa de emprego, para que a gente possa realmente ter aquele voto por convicção, por ideologia. Muito obrigado ao candidato, a deputada estadual pelo PR, Márcio Machado, com esse contato já pelas primeiras horas da manhã, nesse dia tão importante para o Brasil, falando com os amigos ouvintes da rua. Muito obrigado a todos, esse dia é um dia de democracia plena, que o povo está indo para as ruas votar. Um grande abraço e vamos esperar os resultados, e para dar vitórias assim o povo entender. E eu fico muito obrigado pelo carinho da Rádio Buri, que está aqui hoje, os escândalos ficam no Paraná. E o senhor, nós tomamos nosso chimarrão, né? Tomamos nosso chimarrãozinho agora, bem cedo, para poder continuar esse dia bonito. Muito obrigado.